Onde foi parar minha mãe? Ô mãe, traz um todinho aí, por favor! Não, agora mãe não pode. Não pode? Ô mãe! Faz uma torrada pra mim! Mãe! Ô mãe! Não vai me chamar pro banho hoje? Mãe! Mano, só um pouquinho que eu preciso ver onde é que tá minha mãe, velho. Ela não tá me respondendo, mano. Tchau!